Música Estamos aqui com a Raquel Abdala e eu queria perguntar pra ela qual a importância do papel da sociedade num evento como o de hoje? Mário, eu acredito o seguinte, que as pessoas muitas vezes trabalham na correria do dia a dia, não conseguem ajudar de uma forma direta a ONG, né? Prestando serviços ou então sendo um palhacinho de hospital ou trabalhando em brinquedotecas, mas eu acredito assim, essas pessoas que têm essas atividades e que não têm esse tempo, uma forma bem bacana de estar ajudando a gente aqui na ONG é estar participando dos eventos. Todos são muito, muito bem-vindos mesmo, porque essa é uma forma muito importante de participar e de estar ajudando a gente. Eu vejo dessa forma. Que legal, então você também vem ajudar, vem se divertir com a gente nos nossos eventos. Música 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 Música